Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Daniel Robbins, seu de manada, esse likezinho, seu joinha, se inscreve no canal E hoje vamos ver aqui gente, o que nosso Baron, né, que nosso querido amigo Baron trouxe de bom aí Quem que será? Vamos lá, bom, seguinte gente, lembrando, ele tem aqui ó Vamos fazer o horário certo, faz pouco tempo ele chegou, você vê que não alerta, tá vendo? Olha lá, Baron, tá vendo? Então, geralmente ele fica dois dias, tá? Então hoje é sexta, senão no domingo ele tá indo embora, tá? Vamos apertar aqui e vamos ver o que nosso Baron trouxe de bom, bom, aqui tem os... Vamos falar nisso aqui, vamos chamar aqui, né, o nosso querido amigo Ligelinho, Ligelinho não, desculpa O Ligelinho vai te xingar, nosso querido baby inteiro, o Ligelinho tá na minha cabeça mais tempo O Ligelinho, meu Deus do céu O Baron chegou O Baron chegou, é isso aí gente, vamos ver aí o que o Baron trouxe, né? Ah, quem sabe esses barulhinhos forem uma coisa de besta, né? Porque as vezes o Baron vem com as luzes gigantesca e só Deus tem, viu? Bom gente, aproveitando aí, deixa o like no vídeo do Dan aí e não esquece, né? Quem tem live aí de segunda, quarta e sexta, a partir das oito da noite até a meia-noite, né? E meia-noite já sabe, né? E quem deixar deslike aí, a meia-noite eu posso fazer a bibitinha, né? Valeu, bibiteno, valeu, bibiteno, eu não vou já ser o nome mais, eu prometo Se eu errar o nome dele, rapaz, imagina Se eu errar o nome dele, o bichinho, é, né? Noite, né? É bom não errar mesmo nele não, que senão... Bom, vamos lá no embaixo ver o que temos aqui, gente, ó Bom, vamos ver o que ele veio, né? Bom, estamos aqui no nosso Relay, tá? Vamos ver aqui no nosso... Nossa, o bicho, cadê o bicho? Tá ali embaixo? Tá ali ó, vamos lá, vamos ver Nossa, ele tá cheio de gente aqui, hein? Vamos ver se... Bom, vamos começar aqui, vamos pegar pra parte principal aqui Bom, opa! Hummm... Tá bom, vamos lá no nosso descarte aqui, gente, né? Vai saber, né? Vamos ver o seguinte, ó Ah, isso aqui, gente, é decoração Por igual, se tivesse o Dukat sobrando, beleza Mas se não tiver, não gaste com isso, tá? Vamos ver aqui os Prime... Opa, de alcance, chama Copa Copa Eu uso muito esse aqui, eu gosto, particularmente, eu gosto muito dele, tá? 300 Dukat, não tá caro Esse aqui da Arma Swing Bom, ó, aumenta o dano da Arma Swing Excelente, tá? Aqui da Animal Extinct Bom, não faz tanta diferença, tá? Mas assim, se você quiser ter mais área de... De radar inimigos De pegar itens, que é excelente, tá? Assim, pra quem não tiver Tá? Então assim, não faz tanta diferença Principalmente isso aqui, ó Isso aqui é muito bom, tá? Esses dois são muito bons E aqui, a Forzabilidade Da Arma Swing Ah! Bom, se eu tivesse um pouco do Dukat, eu compraria esses dois em cima Bom, eu compraria esse, principalmente Eu compraria esse aqui Que é fundamental Algumas builds que eu gosto de usar, tá? Ah... Esse aqui dá pra até deixar um pouquinho Tá? Eu gostaria desse aqui, ó Eu compraria esses dois Da minha opinião Eu compraria esse primeiro O segundo Compreia esse O terceiro Compreia esse aqui O quarto Compreia esse Beleza? É minha ordem Se andana Pra quem quiser comprar Tá? Beleza? Eu tô com Lavos aqui, tá? Então tá meio esse... O Grifo eu não compraria Aqui seria decoração de tapete Também não Opa! Aí vem a parte de armas, né? Que aqui vai dar maestria Super Vandal, tá? Pra conta Baby aqui Como é uma maestria 10 Eu não posso comprar, tá? Mas esse aqui eu posso comprar, ó Vou até comprar aqui Uma Teta Prisma Legal Uma Teta 4 A gente tem o que aqui? Isso aqui Destaque Se os demais com essas... Que exclusiva? Quem esse negócio faz? Meu, não dá nem pra ver É um negocinho Que vai... Nossa Tá É É um pouco interessante Assim, né? É Sei lá Sei lá, né? É Eu fiquei na dúvida Bom, aqui Aqui já sei de decoração também Tá essa daqui Legal Peitoral também Tá, uma decoraçãozinha aqui E tal Aí ombreira Eu já usei bastante Eu gostei de usar isso aqui Eu coloquei isso aqui na... Acho que foi na Titânia Que eu coloquei Que eu achei legal Aqui temos aqui Flecha É skin também É uma skin Tá Opa Vou pôr uma parte de baixo aqui Temos aqui A Relíquia V8 Ah, gente A Relíquia do Volt Hein, gente Ó Do Volt Lembro que recentemente Aí, alguns baratos atrás Veio uma parte do Volt Então o que eles vão fazer? A cada um mês Pelo que eu tô vendo aí Um mês e meio Tá vindo a Relíquia do Volt Tá, então Quem quiser farmar o Volt O que acontece? Se você pensar bem Se veio a semana Acho que veio em novembro E agora veio em janeiro Vai demorar pra vir o Volt De novo, hein? Você vai montar o Volt aí Não só o Volt Que o Donata Prime E também tem Alex Prime Tá, ó Só que tá 13 125 Ducati Nossa Carinha, hein? Quem precisar Bom Aqui temos aqui A skin da Mirage A Mirage meio feinha Vamos ver se a skin vai ajudar ela A gente tem também aqui Um skin, né? Outra skin aqui Tá Outra skin aqui E tem aqui Ornamento Ornamento Do que você pode pôr na nave Nada muito Bom, aqui tem uma skin da Redeemer Eu achei interessante Mas deixa eu ver como ficaria a Redeemer Com essa skin aqui Não é? Até que poderia ser um pouco melhor Ah Aí tem outra Axe aqui Opa, vamos ver Aqui tem essa Axe aqui Acavasto Deixa eu ver Vasto, Vasto Acavasto, Vasto Uxa, vida Tá tudo no Volt, hein, gente Vasto, Vasto Acavasto Acavasto 125 Tô achando meio salgado isso aqui, gente Podia ser um pouco menos do Ducati, né? Tô achando meio carinha Ah, aqui você tem a skin do Taxo Meu Não usa o Taxo mais O Taxo é fraco Quem vai usar o Taxo? Tá bom Um Glifo aqui Tá E por último aqui a gente tem o que? Aredinarus, tá, gente? Bom, o que eu achei que foi interessante? Eu achei as relíquias interessantes Eu achei um pouco caro Ah Essa decoraçãozinha aqui Tá Principalmente as armas Você tem que pegar Você tem que ter essas armas aqui Tá, pra maestria E esse mod de alcance aqui Pra melee E aqui pra nós colocar no companheiro Que eu achei legal Beleza, gente? Bom Queria agradecer aí pro pessoal Que anda participando aí, né? Ajudando nosso 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 Canal do Youtube Que tá subindo bastante ali, ó Tá? E vou deixar aqui pra finalizar Obrigadão pra todo mundo Tá deixando Dando um apoio aqui no canal Lembrando que tem lives aí Segunda, quarta e sexta E vamos aqui já chamar o nosso David Teno Que eu não posso esquecer o nome dele, rapaz Senão ele vai ficar muito puto Não posso esquecer o nome dele Ele fica louco Bom, é isso aí, gente Valeu, pessoal Até mais Deixa o like no vídeo aí E até mais Valeu Vamos dar um abraço aí pros apoiadores Do canal do Dan Vamos dar um abraço aqui pro Paulo Gomes André Costa Big João Bravo Rebro Gabriel Pai da Freitas Mauro Viana Fábio Romero Belkite Luiz Antônio Palma B.S.L. E o Luqueta Tá aí, pessoal Valeu pelo apoio do canal do Dan, tá? Deixa o like no vídeo aí E fui Lembrando A noite tamo aí, rapaz Já sabe, né? A noite é que bom Valeu Até mais Tchau